E a domingo cala, mais ou menos toco o dia, de um minuto todo o nulo, horas timor-leste, desconfia em meu desconhecido balão, e a bairro Lurumata, toda a careta ambulância, deve evacuar paciente de Covid-19, vai ver como a bairro refere, receita a informação, né? A comunidade a bairro refere, mas lamenta que a equipa de saúde e sirene serviço estão afetados e a Lurumata, né? Estou agora, lá está o fita. Ami, Rússia, bairro Lurumata, suco faturada, aldeia 03, a cara, ato informa para a pública, cata, informação, deve for sai, jovem, sireneve toda a careta ambulância, a Lurumata, ato informa para a pública, cata, cata, informação, deve, nós, na casa, não termina, né? Ia momento cala, né? Lá, estuda, hússia, grupo, desconhecido, rúma, iha, Bairro Lurumata. Maibé, numara, ida, monu, cona, calém, halo, ema, hotu, ha, foda, no balun, tebe, calém, o barulho, hode, halo, pessoal, saudis, sire, baco, rasig, careta ambulância, Covid-19. Tamba, né? Ami, ami, mous, hússu, mos, vai, kipa, saudis, iraneve, halo, serviço. E aí, gente, rúma, tem que, mai, iha, tempo, loron, la bele, mai, ho, tempo, calan, atunei, comunidade, sire, la bele, panicu, ho, itaboh, siranei, serviço. Iha, calan, nene, ambulância, rúma, parajene. Agora, pergunta, bote, a mim, é, pessoal, saudis, iha, carretrat, latun, conotor, mactun, e depois, conotor, conotor, mai, america, por, taun, den, maune, ho, nye, feng, cona, corona. Tamacena, mag, ina, ho, bebe, cona, positiva, aman, la, cona. Nene, aman, rejeta, hanuanei, fulan, lima, nelos, tinan, lima, fulan, lima, fulan, hat, ba, lima, na, we, tinan, lima, nebe, nese, bebe, nebe, calanei, nene, aman, hanuanei, lasai. Anta, un momento, ne, ba, ne, sofer, tu. Mas, doutora, o, doctor, iha, ambulância, oi, ni, idemus, latun. Ida, nema, pergunta, tamadema, calanei, ha, uspa, sofer, ne, ade, itaboh, ten, função. Nene, ha, conotor, ambulância, itaboh, conotor, ambulância. Itaboh tu, temeta de em deux, 00, ole, corona, hetaboh tu, temeta. Nene, ha, us journée, itaboh, ten, segu Civil 1. Se, moment, to calanei, mag-cira filé, nak, anthe,sta, nu, manoutor, USprolle, LAIERA. Latane, le, la, 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 le, la, theatre, Tudan mus Antes de ministro de Saúde, Odete Begas, no coordenador de tarefas COVID-19, Rui Maria Darauso, fossa informação do público, kata que o trabalho de ambulância é dilarang, mas que o paciente COVID-19. Abram Amaral, Jaime dos Santos, GMN.